Impossibilidade de execução automática da condenação no júri leva a Superior Tribunal de Justiça a libertar médico envolvido na máfia dos transplantes. Com base em jurisprudência pacífica do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a condenação pelo Tribunal do Júri não tem efeito automático, o ministro Rogério Schietti Cruz deferiu liminar para suspender a execução provisória da pena de 21 anos e 8 meses de reclusão imposta ao médico Álvaro Iannes, condenado pelo crime de homicídio. O médico e outros réus foram denunciados pela participação na máfia dos transplantes, que era um grupo que atuava em um hospital de Poços de Caldas, em Minas Gerais, com o objetivo de remover órgãos e tecidos de pacientes graves que acabavam morrendo para venda no mercado ilegal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão do juiz de primeiro grau, que após condenação pelo júri, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou a execução provisória da pena. Já no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, ressaltou a extrema gravidade do caso, mas ponderou que o médico respondeu a toda ação penal em liberdade e que não há justificativa para que não possa continuar assim enquanto recorre, porque a sentença condenatória do Tribunal do Júri não comporta execução imediata, conforme o entendimento do STJ e do STF. O ministro pontuou que o médico só poderia ser privado da liberdade antes do trânsito em julgado da condenação caso surgisse fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, como previsto no Código de Processo Penal.